Eu dudei igual o indiferente Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Tô com saudade de você na hora de fazer amor Tu faz carinha de safada, tira a brava na sentada Tu senta aqui que trava Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Que sentada é foda meu neném Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Tô com saudade de você na hora de fazer amor Tu faz carinha de safada, tira a brava na sentada Tu senta aqui que trava Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Tu senta como ninguém Que sentada é foda meu neném Que sentada é foda meu neném Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto